É isso aí meus consagrados, tudo na boa, mais um appzinho aqui, Naruto The Broken Bond Deixa eu só dar uma arrumada aqui no meu OBS, aqui rapidão, que eu não tinha colocado pra espelhar aqui no meu monitor Mas enfim, cara, já tem um tempo que eu nem abro esse jogo pra gravar aqui pra vocês, eu tava com alguns apps já prontos Então, vai ser realmente bastante interessante ver o que vai acontecer aqui agora E, mano, convenhamos, convenhamos, eu já ia elogiar o jogo, dizer que tava exatamente igual o desenho Mas como assim é o Jiraiya que spawna, que segurou na espada do Kizami, velho? Pô, nada a ver, cadê o Jiraiya spawnando com um sapo dele lá, mastodôntico, com uma cunha no ombro? Isso aqui tá errado, velho, totalmente errado, já ia elogiar o jogo, o jogo acaba de perder mais pontos comigo Mas enfim, mano, eu não entendo esses jogos onde os caras colocam uma barra preta embaixo da legenda Ou então uma sombra preta, sabe? Qual o problema de colocar só a letra, só a fonte, só o texto? Os caras querem ficar estilizando tudo, velho Enfim, aproveitem que eu estou reclamando aqui do jogo e deixa o like agora se for novo Coisa que eu duvido muito, se você esteja novo nesse canal, se inscreva pelo menos também, tá? Muito bem, amigos, hoje tem live de Dark Souls 3 Canal de live, link na descrição, vacilar Quem não aparecer é vacilar Ih, chamou de pedação Chamou de pedação O jogo vai precisar de jogada de Sasuke, mano Sério? Peraí, é X, 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 Jango Aí, ó Coisa boa Mano, alto pelo HP do Itachi, velho Que isso? Olha o corpo dele, mano Coro Oi Ele ativou o Sharingan Vale a tempo dele de eu ativar o meu Legal que fica com um PNG do Sharingan aí, ó Mano, não esquece que vai falar o Sharingan do Sasuke também, ó Meca ativa Eita, ó o combo aí, velho Achei da hora, hein Da hora, da hora aí, ó Curtiu como o do Sasuke ali, pois o jogo melhorou muito em questão de combo em relação ao jogo anterior Caralho, a CPU é muito boa, velho Pra esquivar Ah, ainda errei, mano A CPU é muito boa, cara A CPU é um monte de demais Ei, isso aqui não é pra eu ganhar, não, né Pelo amor de Deus Não, não, não Peraí É pra eu ganhar isso aqui? Caralho, o jogo não tem um pingo de senso, mano Cadê o senso do jogo? Como assim é pra eu ganhar essa porra, velho? Pô, nada a ver Mano, nada a ver O jogo é que eu ganho do Itachi, velho Deixa eu ver o Sharingan também aqui nesse caralho O Sharingan está ativado e você fica porretudo É tipo isso que o jogo tá falando aí pra mim Homem, Itachi Sucumbi Ah, eu posso fazer um Shidori também, né Aí, ó, boa Igual no desenho, ó Igual no desenho Igualzinho no desenho Igualzinho Oxe, eu errei? Pô, mas aí também é fácil, né, Itachi? Aí também é fácil Ih, tô sem chakra Peraí Boa Meio o máximo que eu podia aqui, ó Mano, não tô entendendo, velho É... como é? Ah, nossa, eu tenho que derrubar ele usando o Shidori aqui Peraí Ele tem que derrubar primeiro Agora sim, vai Ué, ah, é porque... Ah, eu errei Eu errei, eu errei O analógico é pro outro lado É no sentido anti-horário Ué, não consigo Mas, ué, mas eu tô fazendo certinho o jogo Peraí O jogo Mano, não tá indo, velho Não tá indo Pô, mas aí eu já acabei com a... Ah, mano Mano, o jogo vai me trollar Mano, o jogo vai me trollar mesmo, velho Ah, que saco Aí, ó, meu jutsu mais poderoso, ó Meu jutsu mais poderoso aqui, ó No momento é esse Mais poderoso Cara, que difícil, velho A CP é muito boa na defesa, mano Será que igual no anime O Sasu só pode usar dois Shidori no dia? É isso mesmo, mano Já tinha encaixado o Shidori Não pode usar o outro É isso mesmo? É isso mesmo que o jogo tá... Ah, não creio, mano Não creio que é isso, não, velho Eu não creio que só posso usar dois Shidori, não Ah, que jogo safado, velho Ah, mano, o jogo é muito troll, mano Mano, eu não creio que só posso usar dois Shidori, cara Meu Deus do céu Mas tudo bem, vai Vamos tentar de novo Ele ativou o Mageki Osharingaki agora Mopaya Mano, por que que... Meu Deus do céu, sai fora Ora, great Ei, mano Ai, 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 ai Igualzinho, mano Igualzinho o desenho Igualzinho E eu mamei de novo Cara, eu não tô conseguindo fazer o Shidori Tipo assim, eu fiz o Shidori só uma vez Antes do final da luta E mesmo assim não deu certo Mopaya Agora que eu percebi alguma coisa importante Que eu acho que eu não tava percebendo antes, cara Pra tu fazer o especial Tu não apenas precisa da barra laranja embaixo, não Tu também tem que ter barra de chakra lá em cima ali Os quadradinhos, né No caso do Shidori precisou de três Eu acho que eu tava sem Por isso não deu certo, né Pra fazer antes Ah, pra tu ver que uma burrice afeta o homem, né, velho Então eu não consegui fazer o Shidori antes Porque eu tava sem chakra lá em cima também Porra, hein, chavão Muito bem Receba Igualzinho o desenho Porra, eu tirei essa hand de conquista da tela, mano Como é que eu vou fazer minha thumb? Aí, ó Tá muito feio em Sasuke Muito feio, mas porra Esse Sasuke tá muito feio, velho Que isso Não basta ter sido humilhado Ainda tá feio Meu Deus do céu, mano Vou jogar com o Sasuke dentro do Tsukuyomi Formidável Eu lembro o final do God of War 3, né, mano Rapaziada, está confirmado O final do God of War 3 É um plágio dessa parte aqui do jogo, ó God of War 3 Plagiou o Naruto, bonde do Brock Lançado aí Dois anos antes, né O bonde do Brock foi em 2008, se não me engano Meu amigo Mano, agora? Que isso, hein? É pra ficar apertando o analógico, é? Caramba, peraí Não tô entendendo o que que tem que fazer aqui Mano, o que que tem que fazer aqui, velho? Eu tenho que juntar os três, é? Entendi Foi nada Esse jogo tem um péssimo jeito de ensinar as coisas, tá ligado? Ensina as coisas aí com... Com os glúteos mesmo, né É, eu vou ter que fazer de novo, velho Fracassei É, mano, esse jogo tem umas mecânicas aí Que estouram um pouco a gente Aí, consegui Boa Acho que é isso, né? Tem que ficar girando o analógico Girando o analógico Não sei Até enxar a barra verde, eu acho Alguma coisa assim Porra, mas Beleza, tá no Supiyomi Eu entendo o efeito Mas, porra, precisava tirar tanto assim as texturas É, tem que ficar girando o analógico, rapaziada Eu sei Gira o analógico assim Ó, tem enxar a barrinha verde ali, ó Acho que é isso Tem que enxar a barrinha verde Boa Sasukezinho É isso, é isso Está tancando o Genjutsu, safado Ora, Big Brother Programa ruim, pô Realizou de gente doente É, amigos Oh, ralapada seca, doido Igualzinho, mano Igualzinho do desenho Meu amigo Muito burro esse gai sensei, viu? Muito burro Tá, podemos prosseguir pra próxima missão Eu acho que está na hora da gente aprender a fazer um rasengão aí, né? Um rasengão seria da hora Muito bem Vamos ver o que que o... O... O Jiraya vai inventar Pra gente fazer aqui agora, né? Meu amigo Essa parte aqui da gameplay foi da hora, velho Eu gostei Gostei da estranheza Ah, mano, ah, mano A gente voltou pro cabaré, velho Pô, a gente voltou pro cabaré, mano Ah, cara, eu quero dormir aqui Ah, eu quero dormir Tem uma missãozinha ali Mas parece missão... Pô, a missão principal É porque no Naruto Rise of Ninja As missões principais Elas são o pergaminho vermelho, né? Hum, nossa, é do outro lado ali do mapa Ah, vai dar um trabalhinho pra eu ir ali Eu fico aqui pensando Que essas pedras marcadas aí Nas paredes Talvez eu faça com rasengão Eu quebre elas com rasengão Por aqui, é? É por aqui Tá, beleza Hora de correr no pau, amigos É, hora de correr no pau Esse jogo facilitou muito O que o Rise of Ninja fez, né? Lá no Rise of Ninja Essa parte aqui de pular no pau É mais difícil Lá é ele Essa musiquinha aqui Mó lá dá a ver, velho Qual de musiquinha é essa, mano? Ah, mano Esse jogo tem uns momentos legais Divertidos, assim Uns negócios mó simples Mais que eu gosto, tá ligado? Assim, até agora O jogo tá mais decente Que o Rise of Ninja Tá Apesar de que o Rise of Ninja Não tinha esse filtro amarelado, né? Em questão gráfica O Rise of Ninja Na minha opinião Tá mais bonito O que é bem estranho, né? Claro que eu tenho que levar Em consideração que O Rise of Ninja Eu joguei No emulador, né? Aí não tinha serrilhado Talvez se eu jogasse ele No emulador Talvez eu achasse Ou melhor No Xbox, né? O jogo anterior Se eu tivesse jogado no Xbox Talvez eu achasse ele Mais feinho também, né? Enfim Meu Deus, eu girei em câmera lenta ali, velho Eu não posso elogiar o jogo Que ele começa a mostrar Umas aberrações aí Umas anomalias Olha que mapinha legal, velho Mapinha bonito, da hora Ah, mano Pô, me lembrou muito No Naruto 4, né? No Naruto 4 Tem uns mapas grandão Assim, aberto É, não ironicamente Esse mapa aqui Também me lembra um pouco Shadow of the Colossus, né? Meio amarelado Sei lá Lembro agora aqui um pouquinho Olha, essa aqui é a cidade Que a gente contra a Tsunade, né? Da hora, da hora, da hora Legal, mano Assim, né? Já é melhor que Storm Conexões Não que exija muito esforço Ser melhor que Storm Conexões, né? Beleza, objetivo complete Complete É... Você gosta de ser É, vou ter que explorar, né? Cara, é legal, mano Olha só Muito interessante, velho Tipo assim É realmente um mundo bastante aberto Aqui, eu devo dizer, tá? Essa aqui vai até ser a Thumb, ó Essa aqui, inclusive, vai ser a Thumb Cara, é o único jogo de Naruto Não vou dizer o único Porque tem o Naruto 2 Na Naruto 3 Que tem essa cidade aqui também, né? Naruto 2, Naruto 3 Também tem essa cidade Isso aqui é o leque da... Olha só, é o ícone do... Do leque da... Tem Mare Olha só que tem minigame, cara Tem minigame Legal, tem minigame Acertei Level 2 A musiquinha, velho Muito bom Ah, passei o level 2 já Boa, level 3, vai Ah, gastei uma faca Boa Nossa, deu só a conta, velho Level 4, vai Ah, mas muito troll Ah, GG, perdi Perdi Ah, mano, legal, legal Deixa eu sair, deixa eu sair Gostei, legal Tem minigame aqui, né? Deixa eu ver Tem outro minigame aqui? Beleza O quê? Tipo um Guitar Hero? Ah, é tipo um Guitar Hero aqui, ó Meu Deus Meu Deus, não Guitar Hero mesmo, velho Tipo assim, né? No caso, o sistema, né? É um Guitar Hero de... De Candy Crush Saga Bata, manuquinho Olha que porra é essa, mano O quê que eu ganho isso aqui, mano? Ó, é uns negócios assim Bem... Assim, com todo respeito Bem merda Bem... Bem paia Mas vamos lá Essa cidade No mangá barra anime A coisa deve ser Uma cidade de jogos, né? Então... Por mais que esteja Um bagulho bem merda aqui Bem preguiçoso Bem feito de qualquer jeito É legal que os caras Tenham feito, tá ligado? Eu acho que nenhum jogo O Naruto tem isso aqui, né? Meu Deus do céu Eu tô jogando Candy Crush Saga Em Naruto Eu vivi Ih, mano Ficou muito difícil, velho Tá, chega Chega Eu quero sair Não, não Só sai Só sai Só sai Valeu, valeu Valeu Deixa eu ver Outro joguinho que tem aqui É... Tem aqui mais um joguinho? Tô fascina aqui nos joguinhos Deixa eu ver É, trilha de arremesso de shuriken, é? Cara, é... Tô um pouco estranho Tá, porra Ah, tem a cadência também, né? Tem tipo o recoil também, né? Nossa, muito bom isso aqui Ah, eu sou muito bom nisso aqui, cara Não tem como não Esse aqui é easy Esse aqui é easy Nossa Pinei Pinei ali também, né? Cara, eu começo muito bem Eu vou pinando em todos, né? Deixa eu ver Ó, tem mais um joguinho aqui, ó Mais um joguinho aqui, ó Esse aqui é o quê? É... Ah, eu tenho que achar a bolinha Não tem caixa aí Isso é um negócio desse aqui também, né? Lá com o CEO Popo Ih, perdi de vista Nossa Eu não... Aí, boa GG Próximo Ah, um joguinho Pois eu sou perito nisso Eu sou muito bom nisso aqui, cara Isso aqui eu não falho não, velho Sou perito nisso Ah, eu nunca perco Nunca perdi um negócio disso aqui Eu sou perito demais nisso aqui, mano Aí, ó Jamais perdi, cara Eu sou muito bom nisso aqui, rapaziada Ah, não Isso aqui é... Chavinha não perde, não Chavinha não perde isso aqui Chavinha é muito bom nisso aqui Nossa, agora eu realmente perdi de vista Nossa Sou muito bom, cara Sou muito bom, mano Mano, eu sou muito bom nisso aqui, velho Como pode? Como pode o cara ser tão bom nisso aqui, né? Mas chega, chega, chega Já deu, já deu Muito bem Tem mais algum joguinho aqui pra fazer Legal que tem o Kiba aqui, né? Tem alguns personagens aí do anime Não dá pra falar com ele, né? Não, legal que eu posso falar com os NPCs aleatórios Mas com o Kiba e o Shikamaru eu não posso, né? Mas assim, será que dá pra achar algum NPC aqui Tipo, muito parecido com o personagem principal Que usaram a mesma forma? Deixa eu ver Isso aqui é joguinho também? Esse churiquinho aqui é joguinho? Ah, não, é pra comprar, né? Pra comprar Tá, vamos pra missão principal logo então, né? Que é lá fora, digas de passagem Não é aqui Selecting, selecto, training Ah, não Ah, não Ah, não Isso aqui é pra treinar, né? Ah, missão principal, né? Meu Deus, apareceu o Guy Eu achei que ele fosse me dar a roupa do Rock Lee, né? Uma roupa igual pra ele ficar combinando Fight Challenge Meu amigo E aí? É sério que é só isso aqui, mano? Tadadam 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 Essa música é muito boa, né? Muito boa a guitarrinha Twin Clones Ora, Twin Clones Shadow Clone Jutsu Koredeu What it up? GG Tá, já posso parar? Ah, eu tenho que coletar as bandanas ali, né? Caralho Peraí A minha missão é... Ah, não, não, não Não pensava coletar bandana, não Pronto Porra, eu achei que ia ter que ficar coletando Ter que ficar farmando, né? Mas não Ainda bem Ainda bem Isso agora é com o Kiba Não vou lembrar do Kiba aparecer nesse arco, não, viu? Era um clone, foi-se embora? Mas enfim, rapaz Eu acho que é isso Por hoje já deu, já tá bom, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Drop o like Se inscrevam no canal O jogo realmente me surpreendeu agora Tá? Realmente o jogo agora ficou muito bom Muito da hora Bastante divertido, eu diria E é isso Vejo vocês aí no próximo vídeo Muito obrigado, valeu é nóis É a prova toda terça e sexta Não se esqueçam E... Falou